Um enxame de abelhas se espalhou por algumas ruas e acabou atacando várias pessoas. O caso foi registrado na região central de Goiães. Deixa eu chamar o Tomás aqui pra contar essa história pra gente. Aí eu tô fora, Tomás, de novo. Complicado, hein? Olha só, esse enxame aí acabou retirando as pessoas do centro da cidade porque as abelhas atacaram várias pessoas e isso aí, logicamente, preocupou as forças de segurança, corpo de bombeiros e também o pessoal da defesa civil lá de Goiães que chegou e interditou rapidamente três ruas no momento em que as abelhas estavam, os ataques estavam descontrolados. As ruas Odilon Beren, também a Barão do Rio Branco, a Amável Nunes e toda a ala próxima à Catedral de São Miguel. A Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros interditaram essas ruas e também fizeram a retirada das pessoas da área próxima. Segundo informações, foi chamado um grupo especial para poder retirar o enxame que fazia morada num poste, Niko. Naquele vão no oco do poste, elas estavam ali já há um certo tempo e não se sabe por que, ontem à tarde, começou a atacar as pessoas que passavam próximo a esse local do centro de Goiães. Aí, não deu outro. Precisou de se desligar a energia elétrica da região para a retirada do enxame. Segundo informações, horas depois desse trabalho ter iniciado, por volta de sete horas, sete e meia da noite, todo o enxame foi retirado desse local e conduzido para um outro lugar já específico do Corpo de Bombeiros para a soltura dessas abelhas e também fizeram a religação da energia elétrica e a vida voltou ao normal depois desse susto durante a tarde lá em Goiães, Niko. É, uma ferroada desse bicho aí não é nada bom não. Isso incha na hora, né? Já tomei uma vez no beiço, Tomás. Diz que é para falar lábio, mas eu tomei foi no beiço. Ficou assim, estufado, hein, menino? Já tomou também, Tomás? Uma vez, Niko, na orelha, mas só que ficou assim enorme, um absurdo de orelha. Minha orelha já não é pequena. Aí, quando tomou a ferroada de abelha, cresceu uns três tantos ainda. E lá na roça não fala ferroada não, fala pregada. Pregada, eu tomei uma pregada aqui, Tomás. Assim, ó, ficou parecendo um quilo de acém pendurado de arão. Era a sensação que eu tinha, assim. Cê tá doido. Valeu, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho cê tá de volta. Ele tá que riu ali. Ô, Tomás, volta com o Tomás. Ô, Tomás, cê tá trabalhando na tarde também, né? Tô dobrando hoje. Deus te abençoe nessa dobrada aí. Força. Sei que cê tem potencial pra isso. Esse é fera.